Eu e a Alice, nós nos conhecemos em 1991. Eu trabalhava na época na Rádio Jornal de Santa Catarina, né Alice? Isso. E você... Eu no Jornal de Santa Catarina, né? No próprio Jornal, no próprio Santa. A gente namorou um ano, aí a gente noivou no final de 92 e três meses depois a gente já casou. Nós curtimos bastante a vida de recém-casados, mas chegou o momento que, peraí, está faltando alguma coisa nessa nossa família. Tinha um vazio, que tinha alguma coisinha que ia acontecer para preencher aquela nossa família que já estava ficando estruturada, já tinha estrutura boa, precisava de algo a mais para brilhantar aquela família. O dia que saiu o resultado do exame, né, que eu fui buscar, eu fiquei realmente muito emocionado. É, ele não deixou. Você não deixou eu ir buscar o exame? De jeito nenhum, tinha que ser ele. E ele se adiantou e foi antes para ver se estava pronto, e estava pronto, né? Nem depois ele chegou lá no hospital, foi até onde eu estava trabalhando. E já quando ele chegou, eu falei, maço de rosas, assim, eu já imaginei, né? Positivo. E foi uma alegria muito grande, né? Mas ele estava muito bobo. Ele estava mais bobo. É, nós fizemos uma listinha e escolhemos o nome de Letícia, porque ela representava a alegria, né? É, vem do latim, né? É, representava. Ela demanda uma pessoa de muita alegria, que é o que realmente ela é. Ela é uma pessoa que, o nome dela, o significado, realmente casou com a pessoa da nossa filha Letícia, com a maneira dela ser, desde que ela nasceu até os dias de hoje. Sorriso, alegria, a espantaridade dela é muito grande, né? Então, acho que foi fazer o mesmo nome de Letícia. Com certeza. E a partir daquele momento, nós começamos a nos reestruturar, montar o quarto. Nós fizemos questão de pintar o quarto, de fazer o móvel da forma como a gente queria, né? Para esperar a Lelê. Eu lembro também que a Alice, uma vez chegou em casa preocupada, porque... Ela não mexia? Ela não mexia o dia inteiro. Isso já lá no sétimo mês, oitavo mês. Aí ela chegou em casa chorando. O que houve? Não, aqui... não sei. Mas ela não mexia nenhuma vez hoje. Estava muito parada. Parada, não mexia. Eu estou nervosa. É, eu já fiquei um tempo com a mão de cima, ela não mexeu. E eu falei, vem cá, deita aqui. E desde que nós ficamos sabendo que a Letícia viria, né? Eu sempre cantava na barriga da Alice assim. Le... ô Letícia do papai. Tudo bem? É o papai que está volvendo aqui. E... e sempre, né? Sempre a gente cantava. Aí eu coloquei a Alice deitada na cama e comecei a cantar na barriga da Alice. Aquela barriga foi para um lado, foi para o outro. Não é, Alice? Foi. Foi bem emocionante, porque... Mas foi de uma forma, assim, que eu nunca... Ela nunca tinha mexido dentro da barriga. Ela se jogou para o lado. A barriga, né? Da mulher grávida, redonda, realmente ficou... Ficou para o lado, assim. Ficou um ovo coloca de um lado e do outro lado, né? E ela jogava para lá e para cá, para lá e para cá. Foi muito emocionante, assim. Foi uma coisa que marcou para a gente, né? É. Marcou muito. E a gente... Logo, ela nasceu, né? Saudável. No dia que ela completou 11 meses de idade, ela começou a andar. Logo, quando ela tinha um ano, ela ficou maravilhada quando viu a primeira vez o Papai Noel. E a gente achava muito, muito, porque ela sorria sempre. Sorria muito. Gostava, queria ficar perto do Papai Noel quando tinha um ano. Mais ou menos um ano. E quando ela tinha dois anos e meio, a primeira semana que o Papai Noel tinha chegado, estava no shopping. E eu fui correndo lá e eu e a Alice para levar ela para o Papai Noel. Ledo engano. Nem chegou perto. Mas foi difícil. Mal conseguimos bater uma foto, ela sentada no braço da poltrona do Papai Noel. Não queria saber, com cara de choro. Olha, aquele ano foi difícil. Mas depois, no ano seguinte, ela já se acostumou novamente. Já chegou o próximo do Papai Noel. Então, aí ela ganhou a bicicleta. Tinha as rodinhas de trás. Então, hoje eu quero aprender a andar de bicicleta com duas rodas. Vou tirar. Tá bom, filha. Vamos lá. Aí o pai, né? Vai lá. Vai lá ensinar. É um domingo. Aí lá vai a mãe, né? Domingo, desde cedo, segure. Vai, ensine. E pra lá. Equilibra. Passamos a manhã inteira. Eu sei que a gente começou cedo. Era meio dia. E eu já tava cansada. Comendo nas costas. Falei, filha, vamos parar. Mas mãe, eu quero... Vamos almoçar. E pra gente ver como é que a gente vai fazer. Aí a gente almoçou. Descemos lá. Demos mais umas duas, três voltas. Dei mais umas dicas pra ela. E ela nada, nada. Eu cansei. Falei, vamos deixar pro outro dia. Aí ela subiu. E pai, porque pai, porque ela é muito uma menina que não é insistente, não é persistente. Vamos lá, pai. Vamos me ajudar. Tá, tá bom, pai. Vai. Aí desceu o Marcos, né? Chegou lá na garagem, segurou. Depois que eu já tinha treinado ela o dia todo, né? Chegou lá, segurou. Foi, foi. E ela saiu andando, né? Na bicicleta. Agora ele conta pra todo mundo que foi. Ele que saiu. Na bicicleta, né? Na realidade, foi bem engraçado. Porque eu não sei se foi a segurança que o pai passou, alguma coisa, mas realmente foi uma... Uma fase interessante da vida dela também, que foi o momento que a gente passou. Leia, você sabe que eu, como pai, eu cobro bastante. Eu falo muito. Às vezes, não os berros. Você nem se assusta. Você nem se assusta mais. O que eu sinto por você não é... Não é somente uma ligação afetuosa, amorosa. É uma ligação de alma. Então, se o pai fala, se o pai pede, é que o pai quer te proteger, quer te poupar. Se o pai ensina, é porque o pai quer te prevenir de alguma coisa que possa acontecer no futuro. Então, eu sou um pai meio torrão, mas eu acredito que eu tenho uma parte boa também. Um beijo pra você, eu te amo, você é uma parte de mim. E eu te desejo muito sucesso a partir de agora. Você vai começar, ou não sabe, a Matheus das Anas. Que Deus te abençoe. Lele, hoje começa uma nova fase da tua vida. Uma fase de menina moça. Que é uma fase dos sonhos. Uma fase da alegria. Daqui pra frente, você vai mostrar pra gente tudo que a gente pôde ensinar pra você. Então, a gente te ama muito. Eu te amo demais. E você sabe que pode contar comigo em todos os momentos, em todas as horas, pra tudo. Pode falar comigo. Obrigado por ter de mim. Te amo muito. Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Lele, nós te amamos Feliz aniversário Eu te amo Eu te amo